Vamos dar boa semana pra ele também? Oi, Lu! Tudo bem, querido? Tudo bom? Como é que você tá? Ótima semana, né? Bem, ótima semana pra você. Bem-vindo sempre. Gratidão. Nesse dia tão especial. Vamos ver como é que vai ser aí a nossa semana, né? Vamos lá. Vamos ver. Signos. É. Carta dos aniversariantes, não é isso? Começando com a Lua, né? Pra gente ter uma ideia da influência da Lua na nossa vida. O que vai acontecer essa semana? Como é que ela ajuda a gente? Estamos na Lua crescente, onde tudo cresce, né? Tem alguns especialistas que falam que cortar cabelo na Lua crescente cresce mais. É verdade. E falam da Lua cheia também. É uma possibilidade, sim. Que bom. Pela fase da Lua e pelo que ela exerce sobre nós, né? Então a Lua crescente é muito bom pra você abrir negócios, pra você fazer investimentos, pra você buscar novas oportunidades, relacionamentos. Isso tem muito a ver com o banho que tá aqui, inclusive. Tudo que você quiser que prospere, que cresça essa semana. Que prospere, que cresça, exatamente. É legal fazer na Lua crescente. Na Lua crescente. E aí, ajudado ainda, potencializado pelo banho que você vai passar. Exatamente. Legal, tá bom. Antes de falar do banho, que pedra que a gente usa essa semana? Também pra potencializar a prosperidade, citrino. Citrino é uma pedra que ajuda muito na atração para financeiro, né? Na atração para prosperidade. Então, o citrino é muito importante o uso dessa pedra. E uma pedra muito bonita, né? É. Eu gosto, eu tenho um pingente de citrino. E uma aqui, inclusive. É, inclusive é uma das pedras das perguntas da semana, tá? É isso aí. Muita gente vai acabar escolhendo ela, né? Vai. 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 E aí, me conta qual que é o incenso. O incenso canela, tradicional canela. Ótimo. Né? As pessoas falam assim, ah, então eu posso queimar a canela em pau e tal? Se pode, né? Se de repente o aroma ficar bom, também você pode queimar a canela em pau. Mas o incenso de canela funciona muito bem, principalmente na Lua crescente e na Lua cheia. Tá. E o banho? Como é que a gente faz? Conta aí, por favor. O banho é o seguinte, eu separei por duas partes aqui pra você fazer, de repente, aquilo que você precisa mais, né? Para o amor e para a fartura, né? Para a fortuna. Alfazema, tá? Ou jasmin. Você pode usar tanto ou a alfazema ou jasmin ou usar as duas, tá? E isso pro amor, tá bom? E para a fartura, ou seja, para a prosperidade, você pode usar manjericão ou essência de pitango ou a própria fruta, né? A própria frutinha, a pitanguinha, tá bom? Ferve tudo pra ficar bem concentrado, pouca água. E aí o que você coloca? Você coa, tá? Dá aquela coadinha e toma o banho do pescoço pra baixo após o banho de higiene, pedindo a prosperidade, pedindo a abundância, né? Que atraia, que venha até você a energia do dinheiro, que ao contrário do que muitos pensam, não é uma energia ruim, é uma energia muito boa e o ser humano merece. Tem que ser bem trabalhada, né? Bem trabalhada, exatamente. Bem trabalhada, ela fica incrível. Sobre a pitanga, pode ser a folha da árvore da pitanga ou tem que ser a fruta? Não, pode ser a folha da árvore também. Ah, que bom, porque não tá dando fruta agora, porque as pitangueiras na casa estão peladinhas. É verdade, por isso que eu coloquei a essência. Tava pra comprar no... É, tem a essência, legal. Tem a essência. Mas dá pra usar a folha também? Dá, dá pra usar a folha. Legal. A essência é mais fácil de achar, né? É. Muito mais. É que a pitanga, quando dá, vem tanta que a gente não dá conta de comer tudo. Exatamente. É uma fartura maravilhosa. A gente divide com todos os moradores do bairro ali. Que bom, né? Inclusive os silvestres, os macaquinhos, os saruês adoram ir lá comer, muito bom. Vamos então para os signos, querido. Não, antes do signo, vamos tirar as cartas da semana, já fazer as perguntas. Ah, que tá bom, vou colocar meu imã aqui. Temos o citrino e temos a ametista. Faça duas perguntas, aproveita. Aproveita que temos a possibilidade. Vou tirar com a Marcele. O meu velhinho. Esse é o tarô de décadas já, né, Lu? Décadas. Esse aqui foi o primeiro a ser usado. Legal. Com certeza tem uma energia fantástica. Vou pedir pra você escolher, direita ou esquerda? Esquerda. Então vamos lá. Carta número um é a carta do citrino, pra você escolher, tá? A carta aqui do citrino, tá bom? E a número dois, ametista. Ok? Ok. Eu já vou sempre em duas perguntas. Eu abaixo aqui, nem pra não olhar, pra não... Pra não influenciar, não tem nada influenciando as minhas perguntas e já... Pronto, eu já tô com duas perguntas aqui. Uma pra citrino, uma outra pra ametista. Vamos começar com os arianos, então? Vamos lá. Vamos para o signo, já está conectado o signo estúdulo aqui. Preste atenção. Ouvido, pêndulo na mão. E a galera já pode ir mandando perguntas também, né, Lu? Sim, com certeza. Arroba a revista da manhã, manda lá, gente. Ariano, olha só. Não é generalizado, porém, você deve tomar cuidado aí com pequenas brigas desnecessárias, não entre em confusão, tá? Cuidado, de repente, você aí, que tá expondo demais o seu relacionamento, você pode ter pessoas do lado que estão querendo tirar uma casquinha, então toma um certo cuidado. Para a saúde, positividade, tranquilidade, principalmente se resolver esses pormenores nos relacionamentos, tá? Inclusive nos inter... nos familiares, vamos colocar assim. Coisa muito boa vindo com alianças positivas na saúde com os mentores espirituais. Olha que legal. Estamos falando de seres astrais, tá? Ajuda lá de cima. Que ajuda lá de cima, com o financeiro trazendo boas perspectivas, uma necessidade muito grande, talvez, que o Ariano, a Ariana tenha nesse período dessa semana, de recompensas, de honrarias. Busque isso, mas sem se iludir, tá bom? Ok. Linda semana pra você, Ariano. Vamos falar com o touro agora? Vamos falar com o touro agora. Agora, semana dos taurinos, como é que vai ser? Ó, já temos perguntas aqui, aliás, muitas perguntas chegando. Pode continuar mandando a sua no arroba revista da manhã, tá? Não esquece do nome completo, data de nascimento e a pergunta, ok? Meu Deus! Eita, lá em casa! Não, fala sério. Ah, não! Você viu isso acontecer de novo? Exatamente a mesma? Não na mesma ordem. Não na mesma ordem, mas as três mesmas cartas. Para o taurino. Mesma coisa no relacionamento, porém aqui, com a mudança, com a alteração de uma casa pra outra, pode ser que você esteja se iludindo, de repente, num relacionamento que não vale a pena. Um relacionamento extremamente abusivo. E se o seu relacionamento for bom por acaso, taurino, taurina, é interessante você olhar as energias que estão em volta, tá? E as pessoas que querem, de repente, roubar a sua essência, roubar a sua felicidade, roubar a sua paz. Vampirizar. Vampirizar, exatamente. Eu estava tentando buscar uma palavra que ela super reachou. Os vampiros aparecem. O vampiro espiritual aparece, o vampiro energético, é uma coisa incrível, tá? Então, isso pode vir a causar depois um sentimento depressivo, estados depressivos, uma sensação de cansaço, de solidão, de reclusão. Então, isso pode agravar ainda mais a sua saúde. Fique esperto, tá bom? Por quê? Porque você tem probabilidade aí, taurino e taurina, de uma boa sociedade, uma boa parceria em breve aí com alguém e você pode, de repente, estar deixando isso tudo passar por causa de um relacionamento abusivo, um relacionamento que não tá dando certo, algo que você precisa afindar, algo que precisa ser expurgado da sua vida. Tá, se liberte, então. Exatamente. Busca ajuda na espiritualidade que vai te ajudar bastante. Legal. Ótima semana pra você, editor. Apesar dos ratinhos aí, é só um alerta, tá? Eu vou dar mais uma. Ai, para lá. Vou puxar de dentro pra ó. Vou tirar essa carta do meio. Tira daqui, né? Não pode. Ela tem que estar aqui, não tem jeito. Não é que ela começa a sair direto, assim. Nossa, cara. Agora é a vez de gêmeos, né, Lu? Gêmeos. Vamos lá. Cortando. É ufa. Dá uma mudada. Ufa. E ufa. Ratinhos não vieram. O lance é o seguinte. Sorte no amor. De repente, você não tem ninguém aí, gemiliano ou gemiliana. Pode ser que aconteça uma parada bem legal pra sua vida aí, em breve, tá? E ó, sorte também pra quem já está em um relacionamento. Então, tranquilidade, positividade e olha só, possibilidade, não estou afirmando, estou dando possibilidade de gravidez, tá bom? Para o casal, no caso. E aí, lógico, evidente, com a carta da estrela ao lado, fala, realça, realça ainda mais a gravidez. De mulheres, inclusive, que estão aí esperando isso, talvez tentando e não estão conseguindo. A notícia vem boa essa semana pra você aí, tá bom? E para as finanças, é bom você prestar atenção, pra não, de repente, não se acomodar só num lugar, você, de repente, está buscando uma nova oportunidade, já trabalha num lugar e busca uma nova oportunidade, faça, por que não? Se não for te atrapalhar, se não for embolar o meio campo e fazer com que você se sinta esgotado ou esgotada, tá bom? Tá, ok. Linda semana pra você, gemiliano. Bora lá pros atendimentos? Vamos fazer um agora? Vamos lá, tira um aqui, muda aqui, deixa ele. A conexão e vamos conectar com a Thaís, com H, com S também. Thaís Porpino Coelho da Silva. Ela é de 7 de dezembro de 80. Obrigada pelo carinho, viu, minha linda? Ela quer saber sobre vida amorosa. Ela disse que nunca quis saber antes, mas depois de ano sozinha, quer saber se vai ter alguém. Ah, então essa pergunta, você percebeu que a pergunta é mais direta? Então a resposta fica mais prática, né? Os mentores conseguem responder com mais praticidade. É melhor então ser mais objetivo na pergunta sempre? É muito melhor, né? Porque às vezes a pessoa quer um conselho de uma forma geral, mas às vezes a mensagem acaba vindo bem codificada também, né? Exatamente. Você não sabe pra que segmento da sua vida normalmente é. E em função do tempo também que a gente tem pra tirar aqui, né? Não dá uma resposta tão precisa assim, né? Tem que ser bem resumo, né? Quando a pergunta é muito ampla. Ela tem que ser uma coisa mais resumida. Bom, é amor, eu vou cortar pra esquerda. Isso. Thaís Porpino Coelho da Silva é com você agora, minha querida. Nossa, você acha que tudo muito difícil, né Thaís? Que sempre foi tudo muito complicado. Que relacionamentos são feitos para nos trazer, de repente, assim, aquele obstáculo imenso. Não, não. Sempre há uma saída. Eu sei que você busca isso muito, porque essa carta mostra isso pra mim. Tá? Esta carta aqui fala sobre isso. E você está pronta. Você está pronta para viver um grande amor. Então, se você ficar reclusa dentro dos sentimentos do passado, a coisa vai ficar ruim. Você está pronta sim para o amor. E eu acho interessante você entender que está chegando. E se está chegando, a notícia vai ser boa. Não fica reclusa. Apenas analise. Lógico, não vai entrar em qualquer roubada, né? Dá aquela analisadinha bonitinha, tranquilinha e vai. Mas vai lento. Vai no balancinho do mar. Deixando rolar, né? Deixa rolar. Deixa acontecer. Vai acontecer sim. Ah, ficamos felizes com essa tirada aí, com esse tarô que saiu pra você hoje, minha linda. Vamos falar agora com os cancerianos, é a nossa vez? Vamos, a gente volta o trem aqui, vamos lá, conecta, não tem problema. Com o signo. Eu vou fazer, ainda vou fazer um esquema mais fácil. E é a nossa vez. Eles vão me autorizar. Um esquema mais fácil. Hoje a gente pode pensar aqui também, internamente, de ficar mais tranquilo aí pra você. Não, é tranquilo. Bronto, conectou. Câncer. Câncer. Somos nós. É a nossa vez, cancerianos. Vamos ver essa semana de lua crescente. A gente que é meio de lua, vamos ver se as coisas estão crescendo. Pra gente também. Boa. Quando você já é meio de lua. Olha só. Meu Deus. O lance é o seguinte, gente. Vamos lá, canceriano canceriana. Saiba separar o que é maluquice do que é a realidade dentro dos seus relacionamentos. Saiba separar exatamente isso. Não deixa a coisa, ah, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Preciso cortar, preciso finalizar, preciso... E ser muito 8 ou 80. Não. Calma e tranquilidade. Tá bom? Para estar rindo. Ela tá rindo. Você tá rindo dela? A gente conhece um pouquinho já do amigo, né, Gabi? Nessas horas. A gente toma bastante, né, Lu? A gente sabe. Sim, sim. 8 ou 80, aquela coisa. Pois é. Na saúde, tome cuidado aí com excessos. Sempre excessos, tá? Manter a saúde equilibrada, melhore a alimentação e melhore ainda mais os pensamentos. Paranóia não leva a lugar nenhum. Você já tá no caminho certo. E para dinheiro, olha só que interessante, muita coisa positiva vindo a caminho. Prosperidade pra valer. Se você conseguir segurar esse emocional aqui atrás melhor e com mais tranquilidade e equilíbrio, eu aconselho até a meditação também, que ajuda bastante. Sim. Você vai ter voos incríveis, canceriano. Ai, que bom. E voos bons mesmo. Essa capa é ótima. Voos livre-arbítrio, né? Exatamente. Pra onde a gente virar a nossa antena. Exatamente. Porque a gente vai captar, né, Lu? A gente vai captar. É isso aí. Ótima semana pra você, canceriano. Cuide da saúde, então, que essa cobrinha aí não tá deixando você ter excessos essa semana, né? Exatamente. Nem nunca. Excesso nunca é bom. Leoninos agora, né? Vamos lá. Vamos lá com os leoninos. Olha só que dá, hein? Tá. Então, as notícias pro Leonino não são lá aquelas coisas, né, iniciando aqui a situação, tá? Porém, se de repente você conseguir segurar sua onda de raiva, né, aquela onda de, de repente, explosões absurdas, né, e falar assim, não, eu preciso sair, eu preciso fazer, eu preciso acontecer, você pode ter notícias positivas nos relacionamentos. Porém, na saúde, é imprescindível que você se cuide. Tá. Tá? Se cuide mesmo. Não é uma opção. Até mesmo, podemos estar falando do isolamento, tá? É imperativo. Do isolamento social mesmo, tá? Se cuide, tá? Fique em casa, porque a carta da casa aparece depois aqui, a carta da casa aparece depois aqui pra dar uma corroborada, é uma reforçada nisso aí, tá? Por quê? Porque assim sendo, você vai conseguir se organizar cada vez melhor, organizar os seus trabalhos, organizar as ideias e discipliná-las e fazer as coisas acontecerem conforme elas têm que ser. Tá. Tá bom? Ok. Se cuida, Fran-Fran. Vamos sair com você. Se eu perceber, Céssio, eu puxo a orelha também. Virginianos agora. Vamos embora, virgem. Como é que vai ser a semana dos virginianos? Tomara que não venha. Ai, meu Deus. Ai, vamos ver a sequência. Ai, meu Deus. Não, não é possível. Eu não devo embaralhar de novo, não, né? Se saísse a mesa, eu não sei se eu ia embaralhar de novo, não. Caramba. Impressionante. Olha aí, virgem. Impressionante. Tá sim, com um leão. Aqui fala... É, tá bem parecido com um leão, tá? Fala de novos amores também, novas notícias. Só que algumas podem não ser muito agradáveis. Ou seja, você pode, de repente, contar com a sorte e aí começar brigas desnecessárias, desavenças bestas, por picuinha, por coisinha. Sabe aquela coisa? Você tá fora do lugar. Sabe esse negócio assim? Não vai levar a lugar nenhum, tá? Só vai te causar problema. E entre esses problemas, dores de cabeça, chatices, gripes, né? Essas coisinhas chatas. Que a tristeza nos faz acarretar. Se alterar isso, se mudar essa forma de pensar, essa forma de agir, você vai ter a sorte nas finanças. Você tem esse senso de organização, né, Virginiana? Virginiana. Pode estar passando por um problema seríssimo financeiro que será resolvido lá na frente. Tá. Tá bom. Eita! Vamos baralhar esse negócio, Lu. Eu juro que eu tô embaralhando. Eu tô vendo. Eu sou testemunha ocular. Ocular. E você em casa também tá vendo. Vamos ver como é que vai ser pra Libra. Mas não adianta, né? Quando a energia vem, pode embaralhar o que for. Libra. Agora é Libra. Vamos lá. Libriano. Aí, ó. Totalmente diferente agora, né? Bom, Libriano é o seguinte. Em alguns casos, os Librianos estão analisando demais os seus relacionamentos. E fica naquele negócio, será que é bom, será que não é? Vamos colocar aqui um gráfico pra ver o que é bom, o que não é, o que você fez, o que você fez. É. Não, deixa quieto, deixa quieto. Não entra nessa vibração, porque não vai trazer nada de bom. Tá? Deixa fluir. Porque os caminhos se abrem. Se abrindo os caminhos, a saúde também vem com positividade, vem com luz, vem com caminhos abertos, com proteção. Espiritualidade te trazendo proteção e finalizando ciclos, tá? Inclusive, finalizando ciclos de trabalho, ciclos de gastos desnecessários, renovando suas finanças e renovando a sua vida, a sua carreira, uma promoção, uma coisa assim. Maravilha. Ótima semana pra você do signo de Libra. Chegou a vez de escorpião. Vamos ver como é que vai ser a semana da turminha. Tô embaralhando de novo. Eu vou comprar um embaralhador daqueles embaralhadores que tem, né? Em Vegas. Vou começar a fazer... É, fazer esse... Esse vai, né? Nossa, não é porque eu tinha jogado tanto baralho que eu tinha o embaralhador daquele. Você botava metade dos... Em cada lado, ele era... Cada lado, exatamente. Aí ele ia juntando, assim, o montinho todo. Ih, aos ratinhos lá de novo. Eita! Nós estamos falando do signo de... Escorpião. Escorpião. O lance é o seguinte. Muitos obstáculos que podem estar acontecendo na sua vida amorosa, né? Você precisa ter um pouco mais de tato, calma e buscar as saídas, tá? De repente você vê aquele muro imenso na sua frente e fala assim, não vai dar. Não dá. Sempre tem uma saída. E é imprescindível que você a encontre. Por quê? Porque senão a sua saúde vai pro brejo. Saúde mental, saúde física, saúde espiritual. Analise isso com mais calma. Analise com mais cautela. Tem seres trevosos tentando eliminar e sugar a sua frequência, tá? Busque ajuda se você estiver sentindo isso aí. Use a sua intuição, tá bom? E para o dinheiro, dentro dessas possibilidades de saúde e tal, pode ser que empaque uma sociedade. Então, para que isso não aconteça, de repente, boas alianças, boas parcerias, cuide da sua saúde mental, física e emocional para que você tenha prosperidade lá na frente. Tá bom. Se cuide então, você de escorpião, hein? Fica atento a essa carta do ratinho aí, bem na área da saúde, né? É. Cuidado com esses vampiros aí, que eles estão a solto, onde a gente menos espera a gente trombar um. Vamos falar com o Sagitário agora? Vamos lá. Virando para o Sagitário, atenção. Ô, Sagitário no amor, meu Deus do céu, não é possível. Gente, o ratinho e o ursinho hoje estão afim. Estão afim, tá? É o seguinte, o relacionamento essa semana tende a ficar bom, tá? Tende a ficar mais tranquilo, porém, assuntos de repente assim, Ah, será que nós vamos casar? Ah, será que nós vamos fazer isso aqui? Será que nós vamos ter filhos? Será que nós vamos ter aquilo? Para com isso. Senão você pode gerar brigas desnecessárias, tá? E aí você fica enclausurado dentro do seu casulo, tá? E gerar cada vez mais raiva, ansiedade, não adianta nada. Não leva a lugar nenhum, tá? Organize esses pensamentos, aceite a sorte, aceite com gratidão, tenha mais gratidão, tenha mais a sensação também de perdão, para que você melhore ainda mais os seus fluidos, o fluxo da energia, tá bom? E aí você realmente consegue organizar a sua casa e ter prosperidade. Que bom, que é o que todo mundo quer, né? Exatamente. Ótima semana para você de Sagitário. Vamos falar com Capricórnio agora? Vamos lá. Capricornianos. Porque assim, a gente não só embaralha, a gente corta também, né? Então. Isso aqui é muito louco. É. Você corta e agora vai, quer ver? Não, e o pessoal em casa está acompanhando, inclusive. Mas mudou, agora mudou. Mudou o fluxo aqui. Olha que interessante. Cigana, cigana. Muito bom. Novidades no amor, hein? Novidades no amor, coisas positivas. Se você já tem um relacionamento, um relacionamento que vai ficar tranquilo essa semana, tá? Com positividade, com vitalidade, com aquela vontade de armar novas possibilidades, assim, de, de repente, você viajar, ir para um lugar mais tranquilo, mais afastado, e ficar com aquela pessoa amada, juntinho com ela, traçar planos. Esse é o momento, tá bom? Na saúde também, pé no chão, firmeza e vá com calma, tá? Não saia correndo por aí, buscando qualquer coisa, não. Tem esse negócio da vacina, agora todo mundo ia atrás. Calma, deixa as coisas acontecerem. A sua saúde está... e vai ficar bem. Se você busca, de repente, um restabelecimento, ele vai chegar para você, tá bom? Nossa, que bom. Dance conforme a música, tá, Capricorniano? Normalmente, Capricornio, tô tão feliz de ouvir. É, dance conforme a música. Não, ah, eu preciso resolver um lance financeiro, eu preciso resolver um lance do banco, eu preciso fazer não sei o quê. Calma, vá com calma, o mundo não vai acabar, graças a Deus. Falava em 2012 isso, né? Graças a Deus, tá? Então, vá com calma, dance conforme a música, que a prosperidade virá. Ah, que bom. Linda semana para você, Capricorniano. Se cuide, viu? E agora é a vez de aquário. Vamos ver o aquário. Penúltimo signo. Daqui a pouquinho tem aniversário antes, tem as cartas da semana, se você não fez sua pergunta ainda, dá tempo. Agora é a vez de aquário. Aquário? Olha só, aquário. De repente você está num relacionamento aí que você acha que, sabe assim, o outro ou a outra pessoa que está com você é muito maior que você. Aquela coisa imensa que você jamais, que é quase inacessível, não, não é. Nossa, acaba com a autoestima. Exatamente. Então, autoestima, elevar a sua autoestima nesse momento vai fazer um bom, mas muito, muito bem para o relacionamento a dois, tá bom? Se você não tem ninguém, continue na luta porque você vai chegar depois da montanha, você atravessa isso. Vai alcançar. E com a carta da saúde, mostrando os relacionamentos positivos, você melhora cada vez mais a sua imunidade, você se fecha com os seus mentores dentro daquela aliança mesmo de força, tá? Segurando qualquer tipo de vibração nociva e de doenças emocionais e físicas, tá? Trazendo transformação para a sua vida financeira, tá? De repente, se você já não está muito afim de trabalhar onde você está, você pode realmente ter uma surpresa em breve aí, tá? E se você, de repente, passar por alguma transformação, seja ela qual for, e ela não for tão positiva, aqui mostra que é, tá? Mas ela não for tão positiva, aceite com gratidão. Tá, maravilha. Depois de aquário, a gente finaliza com os piscianos, o último signo, né? Aí depois a gente vai falar com aniversariantes e carta da semana, tá, gente? A joia. Peixes. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, fala sério. Você viu, corta, você viu. Que que? Você viu o embaralhado, você viu. Gente, mas você não tem o que pôr e o que tirar. Todo mundo viu, Matheus, viu? Todo mundo viu? Impressionante. Todas as cartas iguais e no mesmo lugar. Muito, 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 é muito parecida a previsão. É muito parecida a previsão, muda muita coisa. É, né? Com arianos e piscianos. Exatamente, uma harmonia muito grande e, de repente, a autoestima melhorar cada vez mais, é isso mesmo, tá? Ter a sua firmeza com os mentores e buscar as transformações nas finanças, tá? Então, assim, para o pisciano, como ele é um pouco mais sentimental que o ariano, essa tradução inicial, ou seja, dos relacionamentos, de você transpor as barreiras e entender que essas barreiras não são tão altas assim, você melhora a saúde e aí a transformação na finança não vem drástica, né? Como assim, você não produz muito e aí vem a perda do emprego. Tá. Não, pode ser que seja o contrário. Você começa a produzir mais e aí você se transforma para um cargo melhor. Ai, que bom. Tá? Isso tudo dependendo ali de como você trabalha no seu autoestima. É, seu autoestima, exatamente. Legal. Bom, ótima semana para você de peixes. É isso aí. O que difere é isso, né? A característica dos signos diante dessa... A característica também... Pode ser a mesma caída, mas tem uma interpretaçãozinha... Exatamente. ... um pouco diferente diante de cada signo, né? Bom, quero saber como é que vai ser a semana de quem está fazendo aniversário, o ano, na verdade, de quem está fazendo aniversário essa semana. Então, vamos lá. Carta dos aniversariantes. Ainda estamos em Capricórnio, é isso? Vai até 20 e pouco, né? Hoje é 18. 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 Vou cortar para a direita novamente, tá? Tirando a carta dos aniversariantes. Aí. Aí, a carta vou colocar aqui para você, aqui, olha só a cartinha. O que ela diz para o ano deles? A carta diz o seguinte, a carta é muito parecida, inclusive, com a energia da carta do Tarot de uma séria para o ano, que é a carta da disciplina, né? Que é a carta da verdade, da organização também, tá? Então, é imprecedível que você se organize para que fluidos melhores cheguem a você dentro dos seus quesitos familiares, tá? E também dos profissionais. Então, mostra prosperidade, mostra luz, mostra você encontrando o seu caminho, mostra você chegando no seu apogeu máximo. Ou de conseguir um emprego, ou de repente, de você conseguir uma promoção, ou a sua empresa se estabilizar. Então, as coisas boas vão ficar para você, muito boas. Nossa, que ótimo! Feliz ano novo para você, que está fazendo aniversário essa semana. Vamos revelar as cartas? Vamos revelar. Já foram tiradas? Primeira do Citrino, né? Primeira do Citrino. Vamos lá, atenção. O que saiu ali? A carta da justiça. Você, de repente, aqui tem um processo judicial, alguma coisa do gênero, que está passando por algum perrengue, você vai ter positividade e resolução. Ah, que bom. Essa é que vai ser a coisa positiva aí. Mantenha o equilíbrio, tá? Tudo na vida também tem um fator kármico. E esse fator, ele tem que ser exercido. Não dá para fugir muito. Porém, a gente consegue dar uma certa amenizada nele com orações, meditações e frequência positiva. Tá. Então, para quem fez uma pergunta de sim e não, a resposta é sim, porque a carta é positiva. Não tem dúvida. Principalmente para finanças, essas coisas. Para trabalho também é muito boa. E da ametista, qual é? A ametista é o sol. A carta, uma das melhores cartas do tarô de Marcélia. A carta do sol. Falando sobre fertilidade, sobre positividade, sobre dinheiro a caminho, sobre brilho pessoal. Você terá muito brilho pessoal. Vai conquistar sim os seus objetivos. A pergunta que você fez é sim, a resposta é sim. Lu, para dar tempo, decreto rapidão para a gente finalizar. Vamos lá. Vem em cima da hora. Conta aí. Anota aí. O universo sempre me supre. Eu sou feliz e próspero ou próspera. Tá. Sete vezes por três dias. Por três dias tem que falar isso sete vezes. Sete vezes. Independente da hora do dia. Exatamente. Sete vezes seguidas ou fala uma vez de manhã, uma vez da tarde? Não, faz quando acordar. Seguidas. Quando acordar, fala sete vezes. Seguidas. Tá. É isso aí. O universo sempre me supre. Eu sou feliz e próspera. Que forte, né? Que forte. Falem mesmo. Então, sete vezes por três dias. Começar de hoje, tá, gente? Aproveita no Acrescente. Tá bom. Começando hoje na segunda, já pra ter aquela semana maravilhosa com você. Pra ter aquela semana incrível. Arroba Luciano Nassim pra seguir lá no Insta. Isso. Arroba Luciano Nassim. Tem o site também, terapias vibracionais.com. Aliás, eu agradeço imensamente a todos do Revista da Manhã. Muito obrigado, produção. Muito obrigado a todos os telespectadores. Meus queridos, minhas queridas que escrevem lá também, depois pra mim no Instagram. Gabi, muito obrigado. Muita luz. Fiquem com Deus. Obrigada, meu querido. A gente que agradece, viu? Compartilhar tudo isso com a gente toda semana é muito especial. Muito obrigada. Ah, eu estar aqui com vocês é muito bom. E segunda que vem estaremos juntos gravadinhos, né? Porque é feriado aqui em São Paulo. Tudo prontinho já pra você. Na progressão do tamanho psicotrônico pra semana que vem. Isso é possível, graças a Deus. É um vivaço aqui, né? Até daqui duas semanas, tá bom?